Então eu vou estar ensinando a vocês aí qual ração eu dou minhas codornas aí qual tipo de ração eu dou minhas codornas aí quando nascem na chocadeira e pra falar em chocadeira quero mostrar a vocês aqui tem aqui uns ovos aqui de codorna tem aqui exatamente 27 ovos de codorna e também tem rodelã e tem mais ali atrás ali que eu vou estar colocando aí na chocadeira machado demais, estou deixando ali pra higienizar que eu gosto de colocar ovos higienizados na chocadeira pra não causar aí contaminação né quando o espírito vem na seca a fermentação dá sujeira do cocô aí das galinhas e vem contaminar aí os ovos né vamos lá pronto aqui, só ração qual ração? aí perguntaram, qual ração Alex se tu dá pra tuas codornas quando nascem desde nascimento se eu não tenho como achar aqui na minha cidade ração de... pra iniciar né tem a ração de iniciante que é pra dar os pintinhos quando tá novo e tem as outras rações então tem muita gente que aí na sua cidade não tem dessa ração inicial né pra dar pintinho então vou testar vocês aqui o que fazer eu compro essa ração isso aqui é ração pra pinto aí muita gente pergunta né pô Alex, você pode dar ração ração de pinto pra codorna porque não é muito forte pras codornas não não que a ração aqui ó vem assim grossinha aí eu venho passo um lificador aí minha codorna desde o primeiro dia que se alimenta dela eu vi que o desenvolvimento aí das codornas são muito mais rápido com essa ração é uma ração aí de crescimento que eu tenho gostado muito aí de aplicar de aplicar não, dar minhas codornas né como codornas quando pinto aí pra eu dar as codornas se eu dar desse jeito aqui ó que esses grãos as codornas vai estragar a ração todinha aí por isso que eu passo eu passo ração ali no lificador que eu vou estar mostrando a vocês ali eu passando no lificador pra vocês tá vendo como é o processo o processo aí de triturar a ração e que seus pintinhos o desenvolvimento dos seus pintinhos das suas codornas vai ser muito boa com essa ração ração de crescimento de pinto pra codorna não tem não tem aqui é como pode dizer assim enganação vamos dizer a vocês aí eu vou estar depois aí é feito mostrei aí no vídeo anterior um vídeo anterior das minhas codornas vou estar mostrando o desenvolvimento das minhas codornas no próximo vídeo pra você não perder aí se inscreve no canal pra você não perder o próximo vídeo então é isso aí vou passar aqui no lificador pra vocês verem então a ração de crescimento pra codorna dá super certo ração de crescimento de pinto pra codorna dá super certo eu indico aí então galera vão pode fazer que é muito bom o desenvolvimento da sua codorna vai ser muito excelente e se você conseguir aí na sua cidade arrumar ração já com antibiótico ração de pinto com antibiótico melhor ainda melhor ainda então é isso aí indico a vocês aí ração de crescimento de pinto contando com vocês tô colocando aqui é a ração já no lado aí tem que botar pouquinho aí pra não coloquei já aqui já coloquei a ração e vocês tem que botar pouquinho né pra não quebrar o lificador de vocês nem danificar eu coloco pouco aí vamos passar aqui vou colocar um é né galera ligeiro e a ração fica dessa finurinha então essa é a ração que eu dou pra minha codorna esses aí são pros inscritos do canal aí que pediram a mim fazer então é isso aí galera deixa eu agradecer a todos aí se inscrever no meu canal ativar o sininho compartilha e eu com os amigos que Deus abençoe cada um de vocês aí com o bem do céu e aí e aí Obrigado.